Ai que pergunta idiota, quem do quarto que você ficaria se você fosse do sexo oposto? Ah, quem você ficaria se você fosse do sexo oposto? Essa é a pergunta. Se você fosse do sexo oposto? Que sexo oposto? Homem? Ah, no que você ficaria daqui? Caralho, primeira pergunta. Primeira pergunta já é... Fácil, não. Melhor é o Ed, que vem embaixo. É pra responder, porra. Vai lá, você pediu verdade. Tá assim seu tetão, né? Que a lista, não, brincadeira. Que a lista, olha! Me complica, me complica! Eu tô vermelho, tô vermelho, tô vermelho! Tô vermelho! Tô vermelho! Tô vermelho, tô vermelho! Bora porra! Tirarei! Tairando, responde! Tempo! 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 Quem? O Dan! O Dan! Beija! Beija! Don! Sua vez! Verdade! Verdade! O Make It Dirty! Olha, tem opção Make It Dirty! Não caso, assim, Zelda! Tem opção Make It Dirty! Verdade! Mas aí eu não vejo a rola! A rola! Tem que tirar aqui atrás! Opa! Tirar aqui atrás tá ótimo! O que que é sibling? Irmão, irmão! Você tem bolo de rolo! Guiabada? É! Como assim? Quando você parou de tomar banho com seus irmãos? Oh! É sibling não é irmão, irmã? É parente! É parente! É parente! Quando você parou de tomar banho com seus parentes? Deixa uma foto, bicha! Era! Caralho! 10 anos! Parei agora! 6 anos! Tira! Tira! Que maravilha! Tira! Vai, pode abrir! Abre gostoso! Que tipo de música favorito? Rod! Ah! Que clássica, né? Drag music! Drag music! Drag music! A clássica é a drag music! Puta boate! Nossa! Que esquema assim! Nossa! Na túnel, bem! Nossa! E na túnel! Isso é embaraçoso! Rod! E aí? Eu te ensino a fazer assim, que nem tipo... Ai! Essa pergunta do Rod é muito S2, S2! Se você pudesse ver em qualquer lugar no mundo, onde viveria? Ai! Na sauna! Ali não! Mata a gama ali! Sei lá! Mata a gama! Ai! Tira o outro! Eu vou dar um make dirty em você! Tá bom! Vai dar a próxima! Trude! Trude! Essa opção é estranha! Eu vou dormir! 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 Eu não quero ser cor da futa! Eu não quero ser cor da futa! Pode ser papai noel também! Pode ser papai noel também! Não quero ser cor da futa! Não quero ser cor da futa! E se daí for alguma indireta por acaso? Não! Tá boa! Tartulha! Rebolado! Esse anda é rebolado, esse é sexualizado! É, já tá erotizando a música! Vai no banheiro! Alá! Tudo rola! É! Será que é dele já? Tem até a maca por aqui! Que bancada! Não, joga o outro! Não tem como! Vamos ver a próxima! Change deck! Ah, tem change deck!